Fala, família Palestrina, amante do maior, do nosso gigante Palmeiras, gigante família. Nosso Verdão hoje conquistou Brasileirão Sub-20, Garotada da Paz e representou. E, enfim, fez mais história aí no nosso Palmeiras, fez mais história aí no nosso Verdão, né família? A garotada que já tinha feito, entrado aí pra história do nosso clube, ganhando a copinha esse ano. Então, hoje conquistaram aí o segundo título da categoria, né, Brasileirão Sub-20. Enfim, escrevendo o nome na história, nosso Verdão hoje, então, conseguiu esse feito. O único time que no mesmo ano ganhou Copa São Paulo e Futebol Júnior e Brasileirão Sub-20, né? Então, uma vitória, do meu ponto de vista, merecida. Nosso Verdão controlou bem, boa parte do jogo, né? Enfim, a garotada representou muito. O John John jogou muita bola. A Hendrick jogou, como sempre, demais. Um atacante que realmente tem faro de gol. E foi dele, foi de Hendrick. O gol do título, o gol da vitória. Enfim, o gol do nosso Palmeiras campeão. Na casa do adversário, com a torcida adversária, né, essa garotada não se intimidou, se impôs. E no final comemoramos esse título, né, família? Como eu falei, no meu ponto de vista, não sei o que vocês pensam, o que vocês acham, mas muito merecido. Essa garotada vem realmente escrevendo aí o nome deles na história do nosso Palmeiras. E nem a expulsão do Ian, né, aos 30, 32 minutos ali do segundo tempo, fez com que essa garotada cedesse espaços ali pro Corinthians. E conseguimos jogar mais uns 20 minutos, segurando um pouco da pressão ali no final do jogo. E trouxemos, trouxemos essa taça, né, pra enriquecer ainda mais aí a nossa galeria, né, família? Então, esse vídeo aqui é completamente pra parabenizar essa garotada, né, que, como eu falei, fez história no nosso Palmeiras, ganhou a Copa São Paulo, e agora o Brasileirão sub-20 aí, em cima do nosso arquirrival, na casa deles. Então, muito feliz, parabéns aí pra Hendrick e companhia. Nosso goleiro também foi muito firme hoje. Enfim, e é isso. É só parabenizar mesmo, bicampeão, segundo título aí do Brasileirão sub-20. Então, que o nosso Abel, nossa comissão técnica comece a dar chance aí pro Hendrick, quem sabe até pro John John, pra ter chance ali no profissional. Já tem o Giovanni também, que logo, logo quero vê-lo no profissional, sabe? Então, são garotos bons de bola que eu espero que tenham a chance, que tenham a chance no nosso profissional. Família, avante palestra sempre, nosso verdão campeão, sub-20, 2022, e vamos que vamos. Avante palestra sempre, nosso verdão gigante. Abraço. Parabéns, garotada. Parabéns, garotada. Parabéns, garotada. Parabéns, garotada.